Fimeração! Calaço com o creme de cabalos verdes! E sem brincar em cima desse mundo Espera a volta, eu sei que não tem tudo Deixa eu ver de lado Pudei a vida, escolheu o carregado Só me atender, vou fazer o seu dançado E perder a sua pele, quer amar Põe aquela roupa e o batom Ele tá no carregamento sol Põe aquela roupa e o batom Põeex, metam lá um moito Põe a vida, escolheu o carregamento sol Põeex, metam lá um micro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai se manter um lugar 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 Eu nunca errei você Que ninguém viu Nada é seu, que nada assumiu A por aí, beijando este ser Com cara, só pra lá te quis desonar Cara é você, ô, você que é meu O pessoal, sem mim não se mereceu Se você ficar em cima da sua luz Se pega no botão de uma vez que eu furou Se você ficar de lado Você na vida escondeu o cara É rápido, tá pra um beijinho Cantando seu coração Do que é seu amor, é chorar pelo beijo De derramar Põe aquela roupa E o batom Que tá no carro Viva o medo do solo Oh, a gente vai se manter um lugar A gente vai se manter um lugar Pra fala que tá sujima Por uma ultimately fica dourada Se você nunca muito prova Comoimana se manter uma trolada Laranja da uma certa louca Agrodesar da decisão Fica é uma segunda louca Se a ciência fica dourada Se a ciência fica dourada Loca, lourada Nos sobrantrogas da trunha Lourada Loca, lourada Se a ciência fica dourada Ah! 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 Isso é o maior! Legenda por Sônia Ruberti